Porque não recebestes o espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. Uma cristandade sem o Espírito Santo, uma cristandade sem o Espírito Santo deixa de ser contagiosa. Tal cristandade não tem esse mais que provém de uma fé inclusiva e que se transforma em fé contagiosa. A nossa cristandade pode ser inclusiva, inclusiva dentro de nós como um conforto, um refúgio, uma crença, uma esperança, uma inspiração. Isto é bom, mas não é suficiente. Nada é nosso que não deva ser distribuído aos outros e nada é nosso que não possa ser levado duplicadamente a outras vidas. Para se viver realmente é preciso viver dando e ajudando. Sim, porque a finalidade da vida é procriar a vida. Alguém perguntou, você é uma geladeira ou uma chocadeira? Alguns há que gelam a vida, outros a fazem frutificar. Alguns olham para as pessoas e situações que os rodeiam com uma mirada de fervente simpatia, que produz uma nova vitória, novas esperanças e aspirações. Tais que assim vivem são pessoas espiritualmente criadoras. Dois leigos discutiam o valor de dois pregadores e chegaram a esta conclusão. Quando o primeiro se levanta para pregar, fala eloquentemente, mas está sozinho. O segundo, quando prega, não há eloquência, mas os efeitos são maravilhosamente diferentes. A razão é esta, quando o segundo prega, há duas pessoas pregando. Sim, as habilidades do segundo, não muitas, são usadas por um outro e se tornam sublimes. As palavras deste têm dentro de si a palavra. Nelas está o grão de trigo que, caindo e morrendo no solo, morre para si, para a sua autossuficiência e, por isso, produz fruto abundante. O primeiro não morreu e assim trabalhou e pregou com os seus recursos e, por isso, ficou só. O segundo era uma pessoa nas mãos de Deus. Já o primeiro estava em suas próprias mãos. Ou melhor, confiado em seus próprios recursos, constituindo um problema para si. Os remos só não nos podem levar à praia distante. Os ventos do céu precisam pandear as nossas velas, senão perderemos o tempo. Alguém disse, uma pessoa realmente tocada por Deus pode influenciar mais de dez milhas ao seu redor. Os cinco pães e dois peixes eram as asens suficientes para alimentar cinco mil pessoas, enquanto estivessem nas mãos do seu possuidor. Mas entregues a Cristo, nas mãos dele, foram mais que Cristo deixaram de lado. E era tudo. A vida em nossas mãos é vida em nossas mãos. Um problema. A vida nas mãos de Jesus já não é mais um problema. É sim uma gloriosa possibilidade. ó Senhor nosso Deus, conceda-nos a graça para que todos os ouvintes desta mensagem possam ser presenteadas com a ação do teu Espírito Santo em seus corações, que possam ser fortalecidos a fé de cada um deles. E se alguém está me ouvindo que ainda não pertence a ti, Senhor Jesus, que ainda não teve um encontro pessoal contigo, Senhor, dá que esta pessoa seja contemplada com esta graça salvadora do Senhor Jesus, recebendo também em seu coração o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Consolador, aquele que ilumina, que faz lembrar, que guia, que ora por nós, conceda esta graça em nome do Senhor Jesus. Quem vos falou foi o missionário Alair Scheidt. Mais uma vez, eu aconselho você, querido ouvinte, leia a sua Bíblia e Deus abençoará você. A Bíblia e Deus abençoará você. A Bíblia e Deus abençoará você.